E de repente você está ali preparando a refeição, aquela comidinha gostosa, seja para receber um convidado ou para a própria família em casa e percebe que salgou o prato. Ou a massa ficou fora do ponto, aquele molho acabou empelotando, pior ainda. O arroz começou a queimar. O que você vai fazer? Vai jogar tudo fora, começar do zero, perder tempo, ficar na correria e desperdiçar? Nada disso. O Elton Leal, chefe de cozinha, vai dar umas dicas bem interessantes para a gente de como salvar ali o prato na última hora para não ter prejuízo, para não ter dor de cabeça, né, Elton? Então você está aqui com a panelinha de arroz, é muito comum. Você de repente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, poxa, esqueceu e queimou o fundo. O que faz? Bem, em primeiro lugar, para a gente tirar o cheiro daquele arroz que ficou queimado e forte o cheiro, a gente pega uma cebola, corta ela em quatro, sem abrir, faz um buraco no meio do arroz, coloca a cebola, joga mais um pouquinho de água e deixa. Ela vai ajudar então a devolver o sabor para o arroz? E tirar o cheiro daquele arroz queimado e o gosto. Não precisa jogar fora, né? Não, 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 não precisa. Outra coisa comum é a gente de repente salgar um prato. Aqui nesse caso, vamos supor que o feijão ficou muito salgado. Primeiro, a gente coloca o feijão. Você está distraída ali, erra a dose do sal, né? Não presta muita atenção. Cozinha é isso, né? O feijão, aí você fala, vou ter que jogar fora. E ficou salgado? A gente pega a batata. Ela crua? Crua. Vamos cortar elas em rodelas. A batatinha é inglesa mesmo. Inglesa. Vamos colocar dentro do feijão. Acrescenta mais um pouco de água e deixa ferver. O que é que vai acontecer? O sal vai passar todo para a batata. Oba, vai salvar o feijão. Vai salvar o feijão e depois você faz um feijão tropeiro que fica muito bom. Legal. As massas. É comum, de repente, a gente errar o ponto da massa. O macarrão pode ficar um pouquinho mais duro ou ficar mole demais. Quando ele fica um pouquinho mais duro, é só deixar cozinhar. É fácil, né? Agora, no caso, se ele ficar salgado, o que a gente tem que fazer? Vamos passar ele na água corrente até sair o sal. Agora, se você faz o macarrão todo bem feitinho, nó de cerveja está sem sal. Aí você fala, eu estaguei o macarrão. O que é que você faz? Faz um molho e nesse molho você coloca mais a quantidade de sal, que você acha que vai salgar e não vai. Quando você mistura no macarrão, o que é que acontece? Fica como se você tivesse feito na hora e o sabor e o sal fica perfeito. A gente tem um problema também com o molho, né? O molho tem que estar aquele molho lisinho, fininho, especialmente molho branco, né? De repente, começa a empelotar. Você piscou ali e perdeu o jeito do molho. Joga fora ou não? Acontece muito. Você sabe por quê? Porque as pessoas colocam no leite quente já a farinha. Não pode. Você tem que já colocar, tira do fogo, coloca o amido de milho e vai mexendo. Quando ele começar a ferver, ele vai dar consistência. Agora, se ele empelotar, aí nós temos que fazer o seguinte. Ir no liquidificador, passar ele, bater um pouco, mais um pouquinho de leite, ou então no mix. Ele fica liso, perfeito. Não precisa desesperar, então, né? Não, não, não. Na cozinha, a gente não pode jogar nada fora. O bolo, às vezes, também acontece de você fazer alguma coisa errada, abrir o forno antes da hora, a hora que o bolo está assando e ele solar, né? Dá aquela murchada ali, deforma inteirinho. É porque o que acontece é o seguinte, as pessoas, quando fazem o bolo, eles ficam curiosos, né? Isso não pode. Você colocou o forno pré-aquecido, colocou o bolo, você tem que deixar ele mais ou menos uns 20 minutos ou então ele começa a crescer. Aí sim você abre. Caso aconteça de ele ficar assolado, não joga fora. Você pega o leite quente, fura o bolo todinho, joga o leite quente, espera esfriar, depois você faz uma ganache com creme de leite e chocolate e joga em cima. Então, fica um bolo perfeito, você vai achar até que é um braulinho. E aí é só respirar aliviado e levar em frente. Outra dica também, bacalhau a pessoa faz se está salgado, gente, pega o bacalhau, coloca na geladeira, vai trocando com a água gelada. Aí ele vai perdendo a toque mais ou menos umas três vezes, vai sair o sal. Agora, se você quiser ele mais assim carnudo e macio, depois que você tirar tudo isso, você coloca leite e deixa ele dormir no leite. Ele vai crescer e vai ficar aquele bacalhau perfeito. E saboroso. E saboroso. Agora, o mais comum que você costuma ver aí é realmente a questão do sal, né? De passar um pouquinho do ponto. Existe também uma solução que pode ser assim, ah, está fazendo uma torta, uma massa de torta e descobriu que ela está salgada. Dobrar a receita ajuda? Qual a outra dica? Não pode dobrar muito, mas você vai acrescentando mais a quantidade de trigo ou dos outros ingredientes, porque aí dá o ponto. É melhor do que jogar fora. É, eu digo, a minha dica é o seguinte, quando você for fazer uma torta, vai colocando aos poucos. Não coloca alguma quantidade, porque se você coloca muita quantidade de sal, na hora você não vai conseguir tirar o sal. Aí você fica jogando fora. E é melhor faltar e colocar aos pouquinhos do que passar do ponto, né? Essa primeira dica que você deu da cebola, né? Para o arroz que queimou, que às vezes fica com aquele cheiro, daquela casquinha queimada, né? Pode ser usado também em algum outro prato, em alguma outra receita? Não, a cebola é mais para o arroz, né? Porque ela vai aromatizar o arroz e vai tirar aquele cheiro forte, o gosto, né? Que fica no arroz. A batata também pode ser feita para tirar o sal do feijão, de uma carne, de um cozido, de qualquer coisa. Isso é muito bom. Certo. E a carne passou do ponto para chegar no ponto? Muita gente vai passar o bife ali, fica, vira para lá, vira para cá. É melhor deixar paradinho? Como é que é? Bife a gente não mexe. Vou dar uma dica, para o bife ficar gostoso, você pega uma panela de fundo grosso, aquele arroz batido, deixa esquentar bem. Depois você joga o óleo, quando tiver afumaçando, você joga o bife. O que é que acontece? Depois você só vira de um lado e vira do outro. Não precisa ficar amassando o bife. O que é que acontece? Vai criar água e o bife vai ficar duro. Vai virar aquela soinha de safado. Aquela coisa que ninguém come. Tá certo, então. Muito obrigada pelas dicas, né? Certeza que você em casa já passou por uma situação parecida com alguma dessas aqui. E agora já sabe exatamente o que fazer para não ficar no prejuízo e não passar apuro, né? Principalmente se estiver recebendo convidado em casa. Isso é verdade. E aí, mais uma dica. Quando você fizer um bolo, uma torta e ela não chegar naquela consistência, ficar derramando, tem uma dica. Você pega, coloca no freezer. Tira dez minutinhos antes de servir, porque as pessoas vão comer e não vão saber se é um sorvete bolo ou se é um bolo. Vai estar geladinha e vai estar gostosa. E não vai estar desandando. Tá ótimo. Obrigada.